E aí galera, e aí todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais uma Sala 1604, o nosso podcast aqui da Revo, da Escola Revolution. Eu sou o Murilo e hoje estamos aqui com presenças ilustres, presenças inéditas, hoje aqui nesse episódio, está comigo a Vitória Botaro. Oi gente, eu sou, eu sou, eu que sou a Vitória Botaro. Primeiro eu que sou. Primeiro eu que sou, depois que daí sou eu. A Vitória, pra quem não conhece, ela já participou aí de alguns podcasts, mas lá em tempos passados. Tempos longíquos, tempos obscuros, mas estou aí, voltei. E o, vocês já sabem, o Heiner. E aí galera, vocês já ouvem falar de ASMR? Esse é ser um podcast sobre ASMR. E aí galera, aqui é o Heiner e eu estou sendo o Mitro pelo Murilo. Sobre o quê? O quê? Ok. Revelações. O episódio de hoje, ele é muito temático. Tão temático que vocês já estão até dentro dele. Exato. A gente está aqui hoje para falar sobre o famoso, o internacionalmente famoso, Inktober. Ou, como chamamos por aqui, Tintetubro. Tintetubro. Qual que é o que você chama? É perfeito? Tintetubro, é. Você não conhece, é super popular. Os jovens todos usam dentro da arte hoje. De acordo com o calendário revoluniano, estamos no terceiro dia de Inktober. Estamos no dia 3 de outubro. Terceiro dia de Tintetubro. Pois é, é possível que boa parte de vocês já falharam já, vocês não conseguiram começar até agora. Ai, que horror. Olha só. Talvez eu seja, talvez, olha aqui como a gente está gravando no passado, talvez eu seja uma dessas que já falhou, então, gente, não fica assim. Mas a gente vai conseguir, eu tenho fé em vocês, que vocês chegaram até aqui, vocês conseguiram e eu também consegui. Parabéns, Ryan, você conseguiu. Você chegou até o dia 3. E a gente está aqui para falar exatamente sobre isso, que é por que eu não consigo terminar o Inktober. Por que o Murilo não consegue terminar o Inktober? É, o Murilo, coitadinho dele. Eu vou falar isso daqui a pouco. Você que disse, porque você não consegue. Mas esse é um tema que eu sou muito importante. Esse é tipo o título, não é eu, o Murilo. Não é o Murilo, por que o Murilo não consegue terminar o Inktober? Ah, gente, a gente estava aqui para te ajudar, cara. Eu também pensei que a gente veio aqui. Não, porque vocês também não conseguem, seu amigo. Eu pensei que a gente estava aqui para ajudar o Murilo. Ué. Você joga na cara desse jeito? A gente está aqui porque ninguém aqui consegue terminar essa merda. É verdade. E a gente vai falar sobre isso hoje. Rainer, do que se trata o Inktober? Inktober, ou o Tintetubro, como falamos mais cedo, é um evento que foi criado pelo Jake Parker, que é um ilustrador, creio que é americano, e ele começou com essa historinha de ficar fazendo um desenho por mês durante o mês de outubro. E essa moda pegou e chegou aqui na casa. Que é uma ideia bem legal. Que é uma ideia bem legal. Que é uma ideia de quê? A maioria de nós que trabalhamos na área de ilustração hoje, a gente acaba trabalhando com o desenho digital, porque é muito mais fácil você conseguir uma alteração mais rápida, você consegue trabalhar maiores em escala mesmo. Você pode fazer um desenho de outdoor no computador, que vai ficar gigantesco sem precisar fazer uma coisa tradicional. Então, tipo, a gente sabe das facilidades, e é por isso que a gente trabalha com a mídia digital. Só que aí a gente acaba ficando afastado muito tempo da tinta, do lápis, dessas coisas. Tem gente que não, mas a maioria de nós eu posso dizer que sim, a gente fica assim muito tempo afastado desse tipo de material. E daí a proposta do Inktober é voltar pra isso, sabe? Ou seja, você voltar a fazer esses desenhos com tinta, né? Que nem precisam ser super desenhos, super trabalhados e tal. É só beleza, se você... A sua missão é justamente fazer alguma coisa por dia. Alguma coisa por dia. Não tem que ser a melhor coisa de todos, todo dia. Uma leitura que eu fiz sobre... No site do Inktober, se não me engano, foi no ano passado, então me corrijam se eu estiver desatualizada, que é sobre a proposta do Inktober ser uma rotina mais saudável de estudos pras pessoas também saírem um pouco dos seus projetos, muitas vezes profissionais, saírem dos filos e desenvolver um pouco mais uma produção pessoal. Só que pra estudos, assim, não uma coisa... Ah, é portfólio. Por isso que seria um desenho por dia, porque é pra você não passar tanto tempo numa peça, porque o intuito daquilo é ser um estudo, tá? E uma primeira polêmica que eu quero trazer é que eu lembro que quando eu li sobre isso no site do Inktober, também dizia que não era necessariamente obrigatório que fosse um desenho por dia, desde que durante todo o mês de outubro você tivesse alguma frequência na produção dos seus desenhos. Então eu posso fazer um desenho? E ele vai ser o meu Inktober? Vai ser, vai ser... É a periodicidade de um desenho por outubro. É, mora isso. É, só você, eu acho. Quem sou eu, né? Não é o ideal. Não sou o Jake Parker pra dizer como é que tem que fazer o Inktober. Pois é. Mas como a gente gosta de falar... Tá, mas a sugestão é um por dia, né? Sim. É, é o melhor cenário possível. Eu não sei se começou assim, mas eu sei que nos últimos anos tem tido... Ele, tipo, divulga uma lista com temas pra todo mundo desenhar igual, sabe? É, porque... Não é nem pra todo mundo desenhar igual, na verdade. Não foi... A lista não foi feita pra padronizar os desenhos, mas é porque tem muita gente que tinha dificuldade de encontrar o tema pra desenhar, porque a pessoa falava, beleza, eu quero desenhar, mas eu não sei o que desenhar. E daí eles facilitaram isso, tipo, disponibilizando uma lista que várias pessoas seguem, mas tanto é que, tipo, não sei, metade das pessoas deve seguir, a outra metade é meio livre. Tem muitos artistas que disponibilizam as próprias listas pras outras pessoas fazerem. Então tem listas que são temáticas de Halloween, tem listas que são só sobre monstros, tipo, ah, um monstro por dia dentro desses temas. Bem legal. E daí começou a virar palhaçada, daí agora tem um Inktober pra cada mês do ano. É verdade. Um Inktober pra cada mês do ano. Tem, tipo, alguma coisa com janeiro, daí tem o, tipo, mermei lá. É porque eu acho que antes do Inktober... Tem o Sketch Tambor. Que mês que é o mês passado? É, justamente. É o Sketch Tambor teve. Aí virou palhaçada já, né? É, palhaçada total. O famoso... Para de desenhar. Você pode, tipo, só mudar todos esses nomes hipsters pra... Ah, desenho todo dia. Rascura o Tembro. Pode ser o... Eu tô tentando juntar a palavra desenho com ano. Desenho. Desenho. Eu tô tentando. Cara, você acabou de fundar a hashtag desenhando. Hashtag desenhando. Desenhar todo dia. Um desenho por dia por um ano. E daí quando vir o ano, você começa de novo. O pessoal usa... Tem um hashtag pra isso que é 365 dias. Mas o nosso é muito mais legal. É, desenhando é muito mais legal. É mais legal. Porque no ano bisseço não dá pra fazer esse 365. É verdade. E o desenhando continua. É verdade. Isso é uma hashtag muito melhor do que o 365. Estamos lançando hoje o desenhando. E o Rainer tá se comprometendo aqui agora a fazer um desenho por dia e postar com a hashtag desenhando. É verdade. Eu vou fazer a parte de hoje que é um dia no passado e eu vou fazer depois do Inktober, no caso. Porque o Inktober já não conta, né? É safadense contar o Inktober. Mas quando acabar o Inktober eu vou começar a fazer... Olha aí, ó. O desenhando. O desenhando. E o Murilo também vai fazer a vitória. Eu tenho outras coisas pra fazer, gente. Ah, porque todo mundo aqui é um aluno. Porque depois de gravar o podcast aqui a gente não vai voltar pro estúdio e não vai começar... O Murilo vai editar vídeo lá, editar som e eu não vou lá fazer um monte de pintura, né? É só a vitória que tá na faculdade que é muito ocupada. Eu sou muito ocupada. Não, é você que vai fazer o desenhando. Isso aí é... Tá estipulado. Vamos parar de falar o desenhando que o tema do podcast é... É, depois a gente faz um podcast sobre desenhando. Tá bom, tinta tubo. Voltando. Então, vamos ao ponto X da questão. Por que as pessoas não conseguem terminar o Inktober? Porque não vale dinheiro. Isso é uma boa justificativa. Mas vamos considerar que ninguém tá pensando em dinheiro. Justificou errado. Eu acho que uma dificuldade que foi, entre aspas, solucionada foi através da lista, né? As pessoas não têm ideias todos os dias pra fazer um desenho. Bom, eu vou usar a minha experiência como base, assim. Por que que as outras vezes eu não conseguia nunca terminar Inktober? porque eu gerenci o meu tempo muito mal. E eu muitas vezes tinha uma ideia na minha cabeça de como eu queria que aquele desenho fosse e eu não tinha tempo suficiente no meu dia pra executar o desenho na forma com que ele queria com que eu queria que ele fosse feito, entendeu? Você acha que você pensava em coisas complexas demais isso? É. Por mais que o desenho fosse pequeno, eu tinha muitos elementos nele e eu tinha o hábito de pintar também, não deixar só no Ink, né? Não deixar só preto e branco. Eu, às vezes, aquarelava ele. E eu acho que você fazer com aquarela já é válido pro Ink, porque também é tinta. É. Eu acho que até grafite é válido. Eu acho que o grafite é... Grafite não é tinta. É, exatamente. Tá bom, gente, mas é tradicional. Olha, pra mim, eu especificamente... Senão seria tradicional o Tôber. Não é trajitôber. Tá ligado? Não é trajitôber. Tá difícil isso aqui. Porque eu fico pensando assim, pô, eu poderia fazer todo o esboço também do desenho por dia e fazer de lapiseira. e tal. Já é um... Eu acho que é uma... Já tem, tipo, uma intenção boa, mas ainda não é a parada. Sabe? Tipo, eu acho que ou você compra o desafio ou você não tá comprando o desafio. Você ainda pode fazer outra parada. Sabe? Você pode realmente falar assim, ah, vou desenhar um desenho por dia. Mas não é o Ink Tôber. Não, eu acho que não. Eu acho que o Ink Tôber tem uma proposta muito mais de te incentivar do que te limitar. Eu acho que essa é a intenção e também pra não desmotivar as pessoas, né? Falar assim, tipo assim, ah, e o cara fala assim, ah, então eu vou desenhar porra nenhuma, então, já que eu não vou desenhar porra nenhuma. Ah, tipo, você não desenhar com tinta no Ink Tôber é a mesma coisa que você desenhar cachorros no Mermaid. É. Eu não acho. Porque todo dia você vai estar fazendo um desenho. Não, gente, eu acho que é. O Ink Tôber, ele quer que você desenhe todos os dias. Ele quer ver uma produção bacana, a galera ali estudando todo dia, fazendo coisas no tradicional. Independente da ferramenta que você vai usar, se você vai fazer nanquim, se você vai fazer aquarela, se você vai fazer lápis, se você vai fazer marcador, qualquer coisa. o importante é você estar produzindo e você estar botando as suas ideias no papel. Até porque se você pensar bem, você pode fazer um desenho no computador também e pode imprimir com tinta e vai ser um desenho com tinta e vai ser Ink Tôber. A impressora, coitadinha, ela também é parte do Ink Tôber. Então pronto, então tá valendo. Robôs também podem participar do Ink Tôber. Então você pode fazer um Ink Tôber no digital, daí quando você imprimir ele vira Ink Tôber. Olha aí, pronto. Eu sou uma das pessoas partidária de valer o digital no Ink Tôber. Eu sou contra... Porque o que importa é estudar. Eu sou contra não fazer. Eu sou contra dizer o que é Ink Tôber. O que é? Eu falo assim, ah, não é, cara. Você pode... Igual, tem uma hashtag, eu já vi, tem uma hashtag que o pessoal tava usando o DigiTôber. E eu acho mais honesto. Eu acho honesto. Eu falo assim, DigiTôber, beleza. Porque eu não tenho tempo, eu não tenho... Eu tenho um computador de 10 mil reais, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma caneta. Tá ligado? Porque a caneta é cara. Eu vou expor o Rainer agora. Vai, vai, me expor ele. Dez minutos atrás ele tava mendigando caneta lá dentro pra fazer isso. Você tem marcador? Você tem marcador? Não, Rainer. Eu não tenho marcador, cara. Eu só uso aquarela. Mas então, por quê? Porque eu só tenho uma lapiseira, porque eu sou artista build. Tá entendendo? Na verdade. Eu sou artista build. Você não fala isso na minha cara, não. Aqui não. Eu sou partidária do Rainer poder fazer o Ink Tôber de lapiseira, se ele quiser fazer. Eu queria fazer, mas acho melhor... Tipo, eu acho que ia ficar mais legal, mas eu... Como eu falei, eu tô tentando comprar o desafio de fazer a parada de tinta, Pega uma caneta esferográfica. É. Sim, vou... Talvez... Preta? Azul, vermelho? Então eu vou testar, vou ver o que eu consigo fazer. Então é foda, né? Porque justamente eu acho que a parada principal que acontece no Ink Tôber é que pelo menos... Pode não ser pras pessoas, mas pra mim, eu acho que o que mais desestimula talvez seja o lance de ficar comparando o seu trabalho com os outros. Isso é tipo de mundo, muito, né? É verdade. Aí eu começo assim, não... Aí eu vou até falar pra vocês, justamente, eu falo pra vocês aqui. Gente, o Ink Tôber é pra você se extravasar ali, fazer um negócio pra você se divertir também e tal, sem essa cobrança do que você tem diariamente com o seu trabalho, né? Então você vai lá e você desenha o que você quiser, pode ser uma coisa muito simples, não precisa... É só... O negócio é você conseguir se colocar numa rotina de disciplina de fazer um desenho por dia. Esse que é o maior desafio, não é fazer... O desafio não é faça o melhor desenho possível. Sim. Eu acho que isso é um grande problema. As pessoas, elas querem fazer tipo os desenhos mais fodas. E você, justamente... Só que aí você vê uma galera, cara, tem uma galera que humilha muito. Sim. Ah, desenho dele de três horas, você fica assim, pô... De três horas? Larga a mão isso aqui. O desenho, às vezes, os caras, é tipo, pô, não dá, tá ligado? Igual o Kim Jujie vale? Ah, eu pergunto. Kim Jujie vale no Ink Tôber? Não vale. O Kim Jujie é um atuante, um dos principais atuantes do... O desenhando. Ele usa a hashtag, só que ninguém vê. É porque tá em... Você tem que entrar lá. Abra lá o Instagram dele lá, vai dar uma olhada, vê que tá lá. Desenhando, só que... E coreano. E coreano. É, eu acho também que outra coisa que prejudica é tipo, essa cobrança de ser todos os dias, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tentava Ink Tôber, já fazem... Estou limpo, já fazem uns dois anos. Já tem dois anos que você não tenta Ink Tôber? Acho que sim. Esse ano vai rolar? Não sei. Quer dizer, vai rolar não, porque a gente tá falando pra isso. A gente tá no passado. Esse ano está rolando, o Murilo. Não está rolando. Ah, cara. Faz nem que seja um negocinho. Será? Eu acredito no seu potencial, cara. É igual eu falei. Justamente, ó. A gente tá gravando aqui, a gente tem que estimular essa galera a fazer também. Posso falar? Você vai ficar me interrompendo? Vou ficar interrompendo até você dizer que vai fazer. Então, tipo... Vai fazer? Vai fazer? Murilo. Ô, Murilo, faz aí. Murilo, faz o Ink Tôber aí, cara. Murilo. Ô, Murilo, por favor, cara. Deixa o Murilo falar. Fala aí. Vou pensar. No final eu digo. Eu já vi as histórias antes. Depois a gente compra. Então, tinha a seguinte situação. Ink Tôber, tô fazendo. Aí chegava um dia onde não existiu o tempo. Tipo, passei o dia inteiro na rua. Aí, cheguei em casa 11 horas da noite. Cansadão. Acabou o dia já. Meu Deus, como que eu vou fazer o Ink Tôber hoje? Isso aliado àquela cobrança de fazer alguma coisa super maneira, né? Esse que é o problema. Daí, tipo, beleza. Amanhã eu faço o de hoje. Aí, beleza. Acumulou dois dias. Aí, no dia seguinte, você faz o de ontem e daí fica o de... Do dia pro outro dia. Aí você começa a acumular. Assim, daí você vê se tem cinco Ink Tôbers acumulados e você quer fazer tudo. Aí, fudeu, tá ligado? Você desiste. Aquele clássico post que é opa, Ink Tôber é atrasado de ontem que todo mundo faz. Pois é. Ano passado foi o meu primeiro ano que eu tentei o Ink Tôber. Eu acho que eu fiz uns 10, talvez. Se foi muito, sabe? Se foi 10. Eu geralmente paro no 15 de verdade. Mas, e foi um mês relativamente tranquilo, assim, do ano passado. Acho que o de outubro, assim, questão de produção. Então, eu consegui respirar um pouquinho, assim. Não que eu tomava muito tempo pra fazer uns Ink Tôbers, mas... Fiz aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara, não. 11. Fiz 11 Ink Tôber ano passado. A meta desse ano, talvez, fazer até talvez mais simples do que no ano passado, que já era simples. Mas, é o que eu falei. Eu tenho que fazer todos os dias. Eu nem sei se eu vou postar todo dia que eu fizer ou... Vai postar sim. Ou se eu vou pegar e juntar e... Essa é uma regra que eu queria discutir sobre o Ink Tôber também. É obrigado postar todo dia. Olha aqui. Regras oficiais do Ink Tôber. Oficiais. Real oficial. Tá escrito aqui, ó. Foi o Jake Parker que escreveu aqui, ó. Real oficial. Real oficial. Tá escrito aqui, ó. Regras oficiais. Fazer um desenho com tinta. Tá. Uou! Tá, que saco. Segunda regra. Só que essa é uma regra. Então, olha aqui, ó. Postar online. Mas não tá dizendo se é todo dia você postar online ou pode postar no final do início. Ok, tá só. Tá aberto aqui a interpretação. Postar online. Terceiro. Colocar a hashtag o Ink Tôber ou o Ink Tôber 2018. Que é pra subir a tag no Instagram. Quatro. Repetir todo dia de outubro. É isso. Todo dia? Não. Aham. Repetir isso todo dia. Tá aqui, ó. Todo dia. Fui desbancada. Vitória está sendo desbancada. É isso. Agora vá fazer algo lindo. É fácil falar, né, Jake Parker? É, é fácil falar. O Jake Parker tá lá fazendo a porra dele lá. É uma máquina de desenho. O cara fica lá desenhando toda hora o robozinho e tal. Poxa, chamou de robozinho? Faz um robozão foda. Não tô desmerecendo não, Jake Parker. Eu sei que você escuta o nosso podcast aqui, ó. Grande fã do Salmo 16. Thank you, man. Thanks. Great. Jake Parker, we love you. Inclusive, o Jake Parker tem um podcast também sobre desenho. Se alguém manjados em inglês e quiser ouvir, entra lá. Inclusive, vai rolar lá talvez um crossover aí não tá confirmado ainda. Talvez o Jake Parker vai participar, talvez não. A gente vai depois descobrir. Tá louco? Nossa. Bom, então é isso. A gente sabe que todo mundo tem dificuldades com o Iktober. Não. E o que vocês fariam pra solucionar esse problema? Eu acho que essa cobrança de um desenho por dia não acho bacana isso aí. Porque isso aí mais frita a sua cabeça do que te incentiva a desenhar, eu acho. Vitória não gosta de pressão. Não gosto. Mas eu acho que a parte do exercício é você ter o desprendimento de fazer alguma coisa. Nem que seja uma coisa ruim todo dia, tá entendendo? É porque o problema é que justamente a gente volta ao ponto eu tenho que fazer alguma coisa massa. Mas se você fizer até que o negócio seja uma merda e você fala pô, fiz um negócio eu acho que você já começa a abrir sua cabeça justamente pra essa disciplina de fazer alguma coisa todo dia. porque o problema é que a gente se obriga demais a fazer. Eu acho que um problema que existe do Inktober especificamente que agora eu vou até propor isso aqui que é contra é meio contra a ideia do Jake Parker mas é o seguinte eu acho que se você não se sente confortável em postar faz o Inktober pra você cara faz o Inktober mostra pros seus amigos na escola na faculdade ou no trabalho sei lá tipo se você tiver porque eu acho que rola justamente toda essa cobrança de você ficar postando seu trabalho online aí você vai pensar assim na verdade são 30 dias de julgamento que eu votei tá ligado 30 dias que as pessoas vão estar julgando se o meu desenho é bom ou não saca e a galera eu acho que também a galera se pega muito na questão tipo eu vou fazer o Inktober e eu quero muitos likes ah isso é um erro independente do tema é tipo isso é uma coisa que acontece é muito comum e eu acho que pode ter pessoas que param por causa disso também tipo ah não tô fazendo coisas legais e por isso eu não tô ganhando likes então eu vou parar não tô ganhando feedback nenhum da comunidade só vou fazer se for tudo foda é a gente tem que começar aprendendo a lidar de que a maior parte das coisas que a gente fizer não vai ser tão boa assim né e daí muito bom pode botar aquela música do Arnold depois que eu vou terminar de falar qual? tá ligado? não do meme que é como é que é? Different Strokes? rapaz não sei como é caraca eu acho que tudo bem você entender que você não vai produzir sempre o seu melhor todos os dias você não vai fazer sempre o melhor desenho da sua vida todos os dias você entender que o seu tempo é limitado que isso é só um pequeno desenho você não precisa fazer um projeto de ilustração completo por dia e se frustrar quando você não conseguir porque você chegou tarde e cansado em casa eu gosto da solução que o Rainer propôs de você não necessariamente ter que postar sempre tudo que você quiser porque você também não é obrigado a mostrar pro mundo tudo que você produz ainda mais quando você não tá orgulhoso do trabalho que você fez mostra pra pessoas que podem te dar feedback sobre aquilo eu acho principalmente seus colegas que desenham a comunidade artística postem grupos mas não precisa necessariamente postar no seu Instagram porque tem muita gente que usa o Instagram como um portfólio sabe e você sei lá ficar mostrando desenhos que você não gostou muito não é uma boa ideia né e tem muita gente também que faz o Inktober e não desenha o resto do ano então isso acho que pode acarretar muito na questão da frustração sabe tipo chegou o Inktober você não desenha o ano inteiro mas você tá empolgadaço você compra todos os materiais aí chega lá e teus desenhos não saem bons que é uma daí é uma questão de prática só sabe então pensar que independente de ser Inktober ou não a proposta dele é uma rotina de estudo saudável assim fora das suas obrigações que você pode já ter ou pode não ter com o desenho ou com os seus outros estudos assim então acabou o Inktober joga as canetas tudo no lixo assim sabe é tentar tirar alguma coisa de vamos supor que mesmo que seja contra as regras tá bom você não fazer um desenho por dia por mais que você não faça um desenho por dia você manter alguma constância e arrumar um tempo na sua semana é pra estar sempre estudando e fazendo seus projetos pessoais assim eu acho que as pessoas tem que aprender com o Inktober não trabalhar contra ele fica meu discurso motivacional eu acho mais legal pensar no Inktober como uma parada meio de comunidade assim talvez não pensar em comunidade como um todo mas por exemplo se nós três aqui fizéssemos Inktober pelo menos pra um ver o trabalho do outro sabe eu acho que seria divertido e ver as soluções criativas que cada um teve com cada desenho relacionado ao tema né eu acho isso legal é um jeito legal de interagir até com a comunidade às vezes tem gente que também tá que fala que ah beleza mas eu não conheço ninguém e tal e aí um jeito de você justamente interagir é nessa época do Inktober com a hashtag e você falando com as pessoas e compartilhando o desenho comentando no desenho das outras pessoas postem o desenho de vocês no grupo da Revolution no Facebook que é o Revolution Now o nome do grupo é Revolution Now procurem ele entrem lá postem seu Inktober lá porque só tem artistas bacanas fazendo coisas legais o Rainer vai postar o Inktober dele lá sim sim claro que eu vou já está postando que hoje é dia 3 na verdade não já está hoje é o dia 3 mas se hoje é o dia 3 os meus Inktober provavelmente eu vou fazer quando eu chegar em casa de noite então eu devo estar postando os meus no final do dia todo dia tipo no final do dia talvez até quase de madrugada então deve ter dois desenhos postados com fé em Deus no DJ e eu acho que o negócio também é não ficar deixando regra te limitar de fazer as contas é verdade a gente falou que várias regras mas a regra é que não tem regra pode fazer o que quiser menos não desenhar é verdade porque eu faço o Inktober aí eu paro no dia 15 e cara você acha que a regra me impede de parar? nunca é verdade o que impede é o que? olha só eu fiz isso mesmo tá ligado? não preciso de regra pra gerar eu mais o que fazer da minha vida não, não deixe essa mensagem no final pras pessoas as pessoas façam o Inktober meu Deus ou não façam não sei we are the world gente em Inktober é pra se divertir todos nós temos vários motivos pra desistir que nos fazem desistir mas ele é legal por isso que estamos sempre aí tentando de novo sim a gente sofre mas a gente quer fazer ele de novo todo ano esse ano vai esse ano vai esse ano vai se um dia você deixar pra trás um desenho quero saber quem aqui vai fazer Inktober eu vou fazer eu vou fazer você vai fazer e a Vitória vai fazer eu posso tentar fazer agora sim Rainer, você vai fazer? vou fazer Vitória, você vai fazer? eu posso fazer com lápis? não não eu faço com não, justamente legal olha aqui a gente tá falando que tem que ser exemplo cara, tem que ser exemplo são os exemplos, Vitória é mas sabe o que? você que tá ouvindo aí três pessoas que nunca conseguem terminar o Inktober vão fazer o Inktober tá, a gente vai fazer o Inktober a gente vai conseguir a gente tá fazendo o Inktober já é dia 3 já é dia 3 estamos pensando no nosso terceiro desenho qual que é o tema do terceiro desenho? não sei olha aí na prompt list original o tema? deixa eu ver mas eu não vou seguir eu vou fazer os dois primeiros que eu fiz até agora são o Boku no Hero provavelmente eu fiz a Uraraka e o Aizawa que é um professor maneiro da Escola dos Heróis eu acho que eu vou tentar seguir a prompt list só que eu vou especificar um pouco mais não vou fazer tipo ah, qualquer coisa dentro da prompt list eu acho que eu vou fazer criatura 3 ih, eu tô com a lista de 2017 mas tem uma lista nova gente, procura aí não, entra no Instagram do Inktober eu tenho aqui ah, Instagram isso, Instagram oficial do Inktober daí tem lá prompt list 2018 roasted o que que é roasted? assado assado eu acho que tema palha é, não gostei não Jake Parker você que é nosso ouvinte caraca tá tendo competição agora tem mesmo isso aqui eu acho caído isso aqui eu acho caído é bom a gente falar disso aqui o que? competição especificamente aonde tem competição? ué, tá aqui ó no post aqui do Instagram aqui ó parabéns aos vencedores do negócio aqui eu acho que foi um concurso da Pentel qualquer coisa assim do Inktober mas a página do Inktober tá compartilhando a parada eu acho que isso aqui é caído tá ligado? porque eu acho que tipo ter competição dentro do Inktober é tipo a pior coisa que pode ter assim porque as pessoas já estão já existe a competição se comparando pois é as pessoas já estão se comparando o tempo inteiro daí se você cria competição daí as pessoas vão ficar mais pressionadas sim então ó Jake Parker sou contra essa competição aí melhor parar não foi bacana não foi bacana não cara eu vou te desconvidar que eu não estou mais convidando você para o nosso podcast o nosso crossover está cancelado ia rolar com certeza mas agora não vai rolar mais é isso acabou o podcast até você consertar essa palhaçada até você consertar essa palhaçada o negócio é desenhando desenhando é isso aí tem que rolar eu acho que a gente tem que ter um mas eu não vou participar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse papo de maluco aqui esse troço aqui essa reclamação três pessoas sentadas reclamando foi isso que foi super legal era para ajudar mas parece que piorou tudo estava bom mas estava ruim agora parece que piorou é mas vocês não estão sozinhos olha aí tem pelo menos mais três pessoas como vocês aqui que estão falhando todos os anos e esse ano é o ano da promessa esse ano está sendo cara somos campeões e a gente quer saber de vocês também fala aí você termina todos os seus Inktober você não termina quais são os motivos que fazem você não terminar o Inktober diz aí que a gente vai conversar e vamos ler aqui no nosso podcast se você sempre consegue terminar o Inktober o que você faz para conseguir terminar o Inktober o que você come onde vive não deixe de acompanhar a Revo nas redes sociais no Facebook no Instagram no Youtube e não deixe de acompanhar o revolucional.com.br deixa um like aí no vídeo se você gostou se você não gostou deixa um like também e compartilhe o podcast compartilhe se você está participando do Inktober compartilhe o podcast e é isso aí até semana que vem e um abraço valeu abraço galera bom Inktober para vocês bom Inktober para nós para nós para todos nós e feliz desenho feliz desenho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.